Muito bem, senhores! Vamos lá, rapaziada! Diversas lagartixas aqui dos mais vastos tamanhos e formatos. Por quê? Porque faremos hoje uma tier list com todos os dinossauros que apareceram na franquia Jurassic durante os filmes. E aqui a gente só tá falando dos filmes, tá, rapaziada? Por mais que aqui embaixo você veja que temos vários itens que são de acampamento jurássico, né? A animação que se passa no mesmo universo do Jurassic Park. É a animação lá da Netflix e tudo mais. Que eu assisti a primeira temporada, mas não assisti tudo. Então, tipo, eu não sei por que tem um dente de sabre no bagulho, né? Mas tem, e eu não tô ligado. Esses bichos não serão contados na lista, tá, rapaziada? Apenas serão contados os bichos do filme. E esse template com essas imagens e tudo mais já tava pronto. E por isso tinham esses dinossauros aqui. Eu só não vou ranqueá-los, mas eles estão aqui. Mas antes de começar, eu gostaria de falar a respeito do fato de que... Pô, bem-vindos, rapaziada. Eu sei que muitos de vocês são novos aqui no canal. Porque depois que eu lancei o nosso último vídeo de Jurassic Park. Um vídeo comparando os eventos do primeiro filme com o primeiro livro. E aí esse vídeo furou a bolha. Muita gente chegou por aquele vídeo, mas muita mesmo. Consolidando assim este como o primeiro momento onde eu começo a construir um público sólido. Que não é só de The Walking Dead, né? Que era os primórdios do que foi esse canal. E como eu construí ele aqui. Agora nós estamos nessa tentativa de tentar expandir os horizontes. E começar a falar de outras franquias. Atrair novos públicos. Expandir o público. Até pra ter mais gente pra assistir o próximo mundo, né? Nossa série de animação pós-apocalíptica ambientada do Brasil. Se você não conhece e é novo nesse canal, vai lá assistir. Meu carro-chefe aqui no canal. Tudo existe por causa dessa animação que eu estou produzindo. Mas temos aqui as categorias, não é mesmo? Lenda ótimo, bondino, mé e ruim. E pra deixar as coisas mais interessantes. Porque, porra, eu gosto da maioria massacrante dos dinossauros que aparecem na franquia. Pra gente tomar decisões que tenham peso. E subir um pouco o critério. No máximo de itens que a gente pode ter na lenda é 5 itens. Apenas 5 dinossauros podem ficar no lenda, tá? No ótimo, apenas 10 dinossauros poderão ficar. O que é muito difícil. Já que eu adoro dinossauro. E pra mim, dinossauro falou A em tela. Eu já tô tipo... Que lindo, cara! Que lindo! Ah, que lindo! Eu gosto demais, sabe? Eu sou doente por dinossauro desde criança. Então vai ser teste pra cardíaco. Vai ser uma seleção difícil de se fazer. Mas vamos encarar, meus amigos. Começando aqui por um dos mais populares logo de cara, né? É o Brachiosauro do primeiro filme. Aquele que foi responsável por nada mais, nada menos. Do que provar que era possível fazer um filme com dinossauros realistas na tela. De maneira maravilhosa e super convincente. Lá em 1993. É o primeiro grande dinossauro que aparece em tela. De corpo inteiro e tudo mais. E é o momento onde o cinema muda pra sempre, né? Esse bicho. E todas as vezes que ele aparece, né? O Brachiosauro aparece no primeiro filme pra dar esse tom mais de fascínio, né? É uma criatura fascinante. Gigantesca e tudo mais. E com um caráter mais dócil, né? Então sou muito importante pra construir toda essa aura mesmo, né? Do fascínio que carrega muito esse filme. Então, mano. Não existe outro lugar pra colocar o Brachiosauro com todo o peso que ele tem do que a lenda, mano. Ele vai pra lenda e vai com uma facilidade gigantesca. Não tem outra colocação pra ele. Daí a gente tem o grande Triceratops, mano. Esse dinossauro que, tipo, ele talvez seja até mais famoso que o próprio Brachiosauro, mano. Todo mundo sabe o que é um Triceratops. E ele no Jurassic Park, porque a gente não tá falando do espécime, sim, do espécime que aparece no filme. Como eles retratam esse espécime. E eles fazem isso de maneira maravilhosa. Essa cena aqui é uma das cenas mais incríveis do cinema. Eu acho que é o melhor uso de animatronic que eu já vi num filme na minha vida, mano. Porque a cena é completamente feita em animatronic. 100% animatronic. E ela é surpreendente. Parece que o bicho está vivo, mano. Em filmes atuais, onde a tecnologia está muito mais avançada. Eu não consigo ver animatronics tão realistas quanto esse, mano. Esse bicho tava vivo, sabe? Ele era muito realista. E é muito linda essa cena. Eu não tenho outro lugar. É um dinossauro muito icônico. Eu não tenho outro lugar pra colocar também. Se não a lenda, mano. Não tem outro lugar pra esse, se não a lenda. Aí a gente tem ele, né? Porra, é só o bicho que tá na logo do filme, né? É só o T-Rex. Cuja foto ilustra o melhor momento do filme. Que não é só o melhor momento do filme. Mas dos melhores momentos da história do cinema. Uma das cenas mais divisoras de água. Uma das melhores cenas já feitas no cinema. Na história do cinema. Graças à retratação maravilhosa que fizeram desse bicho. O T-Rex é o dinossauro mais famoso. E aqui, na franquia, não é diferente. E ele faz jus ao seu nome aqui. Eles fazem jus ao nome do T-Rex. Nessa retratação maravilhosa desse dinossauro aqui nesse filme, né? E o pai é que, tipo, começou agora, né? Tem uma galera pra gente ranquear. E a gente já botou três aqui, né? Três de cinco que cabem no lenda. A gente vai se ferrar muito nessa tier list. Vou dizendo a vocês logo de antemão, rapaziada. E aqui a gente tem o Dilofossauro, meu jovem. Dilofossauro. Como é que essa foto seja do Jurassic World Dominion? E eu não gosto tanto do uso do Dilofossauro no Jurassic World Dominion. Embora seja legal revê-lo. O Dilofossauro no primeiro filme. Porque não temos fotos dele aqui no primeiro filme. Portanto, esse é o único exemplar que temos pra representá-lo. O Dilofossauro no primeiro filme é só um dos mais icônicos de todos. Como eu estou sendo mais criterioso. A gente tem espaços limitados pra colocar os dinossauros. Vou colocar o Dilofossauro do primeiro filme no ótimo, tá? Ele é um ótimo dinossauro. É muito diferente do que a gente tem. Tanto no livro, que é um Dilofossauro muito maior, né? Um bicho muito maior. E na vida real também. O bicho não tem essa crista que se abre aqui. Em torno do pescoço e tudo mais. Que é uma convenção do filme. Tampouco o bicho na vida real tacava veneno. No livro ele até taca. Mas na vida real ele não tacava veneno. Ele é muito diferente, né? Ele é muito irreal em relação ao espécime verdadeiro. E ele é bem diferente do que a gente tem no livro. Mas a cena é extremamente bem executada. E o bicho ficou bem icônico. E mesmo sendo irreal, o design dele é muito irado. É muito irado. E como em Jurassic Park a gente não necessariamente está lidando com dinossauros super acurados. E a trama explica muito bem isso, né? Eles são aberrações da engenharia genética. E como tais, é normal que a gente tenha um Velociraptor pelado. Um Tilofossauro que tem essa crista e que cuspa veneno, sabe? Esse tipo de modificação é explicado pelo roteiro e tudo mais. E pra mim, tudo bem eles não serem acurados cientificamente. Embora quando eles são, é da hora. Mas eu gosto muito da decisão artística aqui. Então por isso ele fica no ótimo. Daí temos o Galimimo. Que esse modelo aqui não é necessariamente o do primeiro filme. Mas representa pra gente ilustrar ele. E pô, o Galimimo é um bondino, né? Um bondino. Ele tem uma cena curta. É icônico pra caramba aquele momento em que Alan Grant e Gurizada saem fugindo lá dos Galimimos e tudo mais. E é da hora. Mas é isso, né? Só uma cena curta de um dinossauro bem tranquilo, né? Bem de boa. Aí a gente tem o Velociraptor, né? E nada, nada, nada menos do que a Clever Girl, né? Meus amigos. Esse Velociraptor do primeiro filme que tinha essa carona aqui bem rústica e sistemática. Eu acho que vai no Lenda e com facilidade, viu? Gosto muito do Velociraptor. E eu sei que a maioria das pessoas vai colocar o Velociraptor aqui. Bem ao lado do T-Rex. Eu deixo ele aqui porque eu realmente gosto muito dos dinossauros herbívoros. E eu acho eles fascinantes. Por mais que o público geral goste mais de dinossauros carnívoros e acha que eles têm mais a pena. Eu gosto muito dos herbívoros também. E eu vou colocar... Eu gosto mais desses caras aqui do que desse cara aqui, na real. Do primeiro filme, no caso. Então, fica aqui. Mas merece também a lenda, né? E aqui a gente só tem mais um espaço, mano, pra colocar os dinossauros, mano. E eu acho que eu já vou colocar ele agora, mano. Que é o Estego, mano. Do segundo filme de Jurassic Park. O Mundo Perdido, né? Que é a primeira vez que a gente tem uma adaptação do Estegossauro na tela, né? O Estegossauro aparece ali no início do segundo filme e é magnânimo, mano. Eu tenho que colocar ele em lenda, tanto porque é um dos dinossauros mais icônicos da história. Tanto porque ele é muito bem adaptado pra telona, sabe? Tipo, tá certo que a computação gráfica daquele momento específico datou um pouco com o tempo? Eu sinto que sim. Mas o conceito da cena, não. A direção da cena também, não. Sabe? Eu acho bem da hora. Os dinossauros defendendo o Ninho, defendendo os filhotes. Indo atrás da Sarah, aqueles butrecos gigantescos. Esse dinossauro, ele é um presente da evolução, mano. Ele é muito bonito e muito distinto. Ele tem uma aparência muito original. Muito único, um dos mais icônicos da história. E finalmente ver ele no Jurassic Park foi muito interessante. Era pra ele ter aparecido no primeiro filme, né? Porque no livro, em vez de um Triceratops doente, o que a gente tem é um Estegossauro doente, né? Não é Triceratops. Mas decidiram fazer essa troca, que eu acho bem-vindo e tudo mais. E trouxeram o Estegossauro no segundo filme. E numa cena que eu acho majestosa e muito eficiente pra ser o primeiro grande encontro que a gente tem com um dinossauro nesse filme, né? O primeiro encontro com um dinossauro grande, no caso. Porque o primeiro encontro, de fato, do filme, eu já vou pegar ele aqui. É com o Cumpis Ognato, né, mano? Que eu acho que é um bondino, mano. Bondino, bondino, muito bondino. Ataque em grupos, né? Acho bem interessante aquele ataque que eles fazem. Aquele caçador lá que fica zoando o Cumpis Ognato. E aí depois, como os Cumpis Ognato são esses bichos carneceiros, né? Que só atacam presas que eles julgam serem mais vulneráveis que eles. Eles esperam ele se extraviar pra então atacá-lo em grupo. E é uma cena muito bem feita aquela lá. Acho legal a mesca que eles fazem ali de animatronic com CGI. Que é muito bem feito, principalmente pra época. Aquele tanto de dinossaurinha ali, eu acho bem interessante. Gosto bastante da cena. Gosto bastante do Dino. Que bom que ele foi adaptado aqui pro segundo filme, né, meus amigos? Aí a gente tem o Paxephalofoda-se. O Paxephalossauro é um bondino também, meus amigos. Ele é muito bem adaptado. Por mais que ele só tenha uma cenazinha, alguns takezinhos lá no Mundo Perdido. Eu acho que ele é um dinossauro com um conceito muito legal. E a cena que ele aparece dando uma cabeçada na porta do carro é muito da hora, mano. Esse é um bicho muito da hora. Lembrando que o Paxephalossauro só aparece naquele momento mesmo na franquia. Não aparece posteriormente. O que aparece lá no Reino Ameaçado é outra espécie, tá? Que a gente vai falar a respeito dela mais à frente. Mas agora vamos falar a respeito da vaquinha, né? O Parasauro Lofos, meus amigos. Vou tacar o Parasauro logo aqui no ótimo. Porque ele é muito icônico, né, mano? E é legal que eu chamei ele de vaquinha. E no filme ele realmente tem alguns sons dele que são oriundos de vacas, né? Captaram o som de vaca e mixaram. E combinou muito, né? Achei bem interessante. Essa cena é muito foda. Esse bicho é muito foda. Ele é muito majestoso. Com essa crista enorme pra trás e tudo mais. O Parasauro Lofo é muito foda. Os caras amarrando a perna dele e puxando pra trás. Dá uma dó, mano. É uma cena muito boa. É uma cena muito boa com muito peso. Eu lembro até hoje quando a Globo anunciava que ia rodar esse filme. Sempre no comercial tinha essa cena do Parasauro Lofo caindo, né? Deles puxando as pernas do Parasauro Lofo. E eu ficava simplesmente empolgado vendo aquilo. Mal esperando a hora de ver esse filme. Porque eu achava essa cena animal demais, mano. É incrível, mano. O bicho tava tipo vivo ali na minha tela, saca? E falando em bichos vivos na minha tela. Temos aqui o Mamenguissauro. Que por mais que só apareça nesse momento aqui. Olha ele a mostra no rabão da tela. Por mais que ele só apareça nesse momento do segundo filme. Nunca mais deu as caras, né? Basicamente alguns takes que a gente tem dele. São takes magníficos, né, meus amigos? Então ele fica aqui bem no topo aqui do ótimo mesmo. Porque pra mim é um dinossauro maravilhoso. Eu sou muito fã dos Sauropodes, né? Esses dinossauros de pescoço longo e gigantescos. Sou muito fã dos Sauropodes e acho eles todos magníficos. E o Mamenguissauro é um dinossauro maior que o próprio Brachiosauro. Que pra mim é um dos dinossauros mais bem feitos da franquia Jurassic. Essa cena aqui em que a câmera tá correndo, passeando pelo cenário. Enquanto ele anda. Aparecem dois, inclusive. E você tem esse momento onde o cara na moto passa por baixo dele. E é um show de integração, mano, da cena. Esse momento aqui é cinema puro. Eu acho maravilhoso. Até hoje é difícil você ver cenas tão bonitas, tão bem integradas como essa cena aqui, mano. Essa cena com esse bicho aparecendo. E na verdade toda essa cena dos carros capturando os dinossauros ali no campo aberto. É uma das cenas mais incríveis. Principalmente se você levar em consideração a época que foi feita, né? 1997. É um absurdo. Daí a gente tem aqui os Velociraptors Tigrados, né? Os Velociraptors do segundo filme. Que são amarelinhos. Tem as listras ali. Os Velociraptors Tigrados. Que por mais que não sejam tão icônicos quanto o primeiro filme. Eles são bons ainda e muito bons, na verdade. E eu acho que merecem o ótimo, com certeza. Porque as cenas dos Velociraptors nesse filme são um dos melhores momentos de Velociraptors da franquia inteira, mano. Acho muito legal aquele ataque à noite que acontece tanto no Matagal quanto nas instalações. E o Ian Malcom e o pessoal tentando lutar contra eles. E tem todo aquele negócio dos vidros quebrando. É bem legal toda a sequência com os Velociraptors no segundo filme. Portanto, fica aqui. Acho que só não fica mais na frente porque eu gosto mais do Mamekissauro da vida, mano. É pessoal. Como a Tier List é pessoal, o Mamekissauro fica na frente porque eu gosto mais dele. Eu acho mais da hora ainda. Aí a gente tem os Rexes, né, meus amigos. Que, obviamente, vão pro ótimo também. Os três Rexes vão pro ótimo. Não, não. O Júnior vai pro bom. O Júnior vai pro bom. A mãe, o pai e o Fiote. Eu acho o Rex, o Júnior, bem convincente. Um dos animatrônicos mais impressionantes que eu já vi, né. Porque ele é todo remoto, né, controlado remotamente. E ele é mostrado de corpo inteiro e tudo mais. Eu acho ele bem convincente pra época. E eu gosto do som que ele faz. A geraria de som desse bicho é muito interessante. Ele manda o... É muito da hora. É muito da hora. É muito da hora. Ele chama os pais e você ficando agoniado com isso. Ele é muito bem utilizado no filme. E, pô, é só a melhor cena do filme, né. É só a melhor cena do filme. É a cena do trailer e tudo mais com os tiranossauros indo buscar o filhote. E tá aqui, né, os dois tiranossauros. Esse aqui é o que vai pra cidade depois, né. Então ele fica na frente. Ele tem mais aparições e tudo mais. E, pô, os tiranossauros, eles são a maior ameaça do segundo filme. Assim como é no primeiro também. E agora são dois e tudo mais. E eles têm mais tempo de tela. É bem interessante. Todas as cenas envolvendo tiranossauros. Gosto bastante deles. Não tem lugar pra colocar além do ótimo. Continua sendo um show audiovisual. Continua sendo digno do nome do T-Rex. Continua fazendo jus ao que o primeiro filme estabeleceu. Pra mim, é isso, mano. Os T-Rex do segundo filme são maravilhosos. Aí a gente tem o Pteranodonte. Que eu vou colocar, mano. Vou colocar no M.E. Por mais que seja, assim, uma cena bonita, né. Quando o bicho aparece contra o sol lá no final do filme. É literalmente só um take. Então ele não teve muita participação pra gente colocar ele numa categoria mais acima e tudo mais. Lembrando que isso aqui não é um dinossauro, tá, rapaziada. Isso aqui é um réptil voador. Daí a gente começa a entrar nos domínios do Jurassic Park 3. E o Jurassic Park 3 é o seguinte. É um péssimo filme que tem bichos muito interessantes, tá. Bichos muito interessantes. Vai começar pelos raptors. Por conta que o negócio aqui já tá ficando cheio, mano. Eu vou colocar o raptor cracudo. Esse raptor aqui que dá aquela viradinha olhando pra câmera. Super nas drogas. Travadão, meu amigo. Muito foda esse animatron. Um dos animatron mais surpreendentes que eu já vi em qualquer filme. Muito bom Dino. E o Dino com o penachinho moicanozinho. Primeira tentativa deles de fazerem protopenas de um Velociraptor. Eu acho bem interessante também. Os Velociraptors são muito bem usados no terceiro filme. Eu acho interessante. Mas é isso, mano. Como aqui também temos espaços limitados. Vamos segurar a onda do ótimo aqui. Vai ficar no bom. Vamos ter um pouco mais de critério aqui. Agora, a gente tem esse mano aqui, né. Que enfrenta o Spinosauro. O T-Rex desse filme. Que tem uma aparição muito mais breve e tudo mais. Só que ele acaba morrendo pro Spinosauro. Que é a cena pra mim a mais revoltante do filme. Na vida real nunca aconteceria algo assim. Mas assim, impossível. O T-Rex foi o maior predador terrestre da Terra. Eu pego pilha mesmo quando eu vejo um Spinosauro furreca matando o T-Rex. Pego pilha. Mas como esse filme negligencia muito o T-Rex. Acaba que, né. Vai pro bom Dino, né. Vamos deixar o ótimo pra quem tem mais atuação do que esse T-Rex aqui. Que aparece e já logo morre. Mas o Spinosauro, por outro lado. Por mais que eu não ache justo ele ter ganhado a luta contra o T-Rex. Ele é estrela desse filme, né. E ele é muito bem adaptado. Por mais que esse Spinosauro seja completamente diferente. Ele é quase um mutante se você comparar com um animal real. Ele é muito foda, mano. Ele é muito da hora. Ele é muito interessante. E ele de fato é o Dino mais da hora. Mais bem trabalhado desse filme inteiro. Tem inclusive aquela teoria de que o Spinosauro é um híbrido. E eles já estavam testando a tecnologia híbrida com força aqui no Spinosauro. E por isso ele é tão diferente do bicho original. E eu acho que seria interessante se eles abraçassem isso, mano. Imagina que foda seria se no Jurassic World eles mostrassem o Spinosauro. Ele tivesse alguma atuação no filme. E eles assumissem que ele é um híbrido, sabe. Seria mais foda, inclusive, fazer um Spinosauro mais foda que esse. Pra ele ter o papel da Indominus Rex. Em vez de você criar um dinossauro do zero e tudo mais. Que é Indominus. Que não é tão interessante do que você pegar um dinossauro que já existe e adaptar. Eu acho que seria interessante. Eu acho que seria até mais da hora do que você criar um dinossauro novo. Como foi a Indominus, mano. Você pegar o Spinosauro e modificar ele, mano. Turbinar ele. Eu acho que seria interessante. Mas a gente tem aqui o Anquilosauro, meus amigos. Esse aqui só não vai pro ótimo, meus amigos. Eu vou colocar ele no Bondino porque é só um take, né. Praticamente. Um take não, né. Tem dois takes com o Anquilosauro. Mas esse aqui da foto só aparece uma vez, meus amigos. Por mais que o Anquilosauro seja um dos dinossauros mais da hora. Se você for pegar o bicho da vida real. E não como ele é retratado no Jurassic Park. Ele estaria aqui facilmente. Porque a formação óssea que esse bicho é. A calcificação que esse bicho é, mano. Ele é um tanque de guerra vivo, mano. Ele é um dos bichos mais fascinantes da história do planeta Terra, mano. Gostaria muito que ele tivesse mais atuação na franquia Jurassic. Porque não tem muito, né. É só lá no Jurassic World. Inclusive ele tá aqui. Inclusive o do Jurassic World. Que ele tem ali uma pequena lutinha. Mas é tipo, ele merecia mais, sabe. Ele é um dinossauro muito interessante. Muito foda. Que ficou muito bonito no Jurassic Park. Mas que tem pouco tempo de tela. Acho que daria pra focar um pouco mais nesse dinossauro aqui. Mas aí a gente tem os brachiosauros, meus amigos. Os brachiosauros com a pintura diferenciada, né. Com a cor diferenciada. Estrela, inclusive. Uma das cenas mais lindas, né. Do terceiro filme. Maravilhoso. Fica aqui na frente. No topo do bom. Quase entrando no ótimo. Porque eu adoro os saurópodes. Mas não são superiores a esse e a esse aqui, saca. E como é só uma ceninha. Acho que não é pra tanto. Acho que não vai pro ótimo, não. Vamos guardar mesmo pros momentos mais acachapantes e inesquecíveis mesmo dos dinossos. Aí a gente tem o Pteranodonte. Que aparece lá no aviário, né. Finalmente a gente tem a adaptação do aviário. E é uma das partes mais interessantes do filme. Mais assustadoras do filme, né. Adaptação do aviário. Eu gosto. É legal. É divertido e tudo mais. E o bicho é aterrorizante. Esse take mesmo que eles escolheram pra colocar aqui nessa foto. É aterrorizante isso aqui, mano. Dá medo. Dá medo. Mas a gente tem aqui o Ceratossauro agora, né. Que aparece ali de relance em mais uma ceninha. E o terceiro filme é mestre nisso, né. De fazer dinossauros da hora aparecerem em uma ceninha apenas. Só pra falar que teve, né, mano. Ele é até engraçado, né. A carinha que ele faz. Sentindo o cheiro do bostas ali, né. Que tá ali nos personagens, né. Que faz com que ele desista de atacar os personagens e tudo mais. Tem até cara de cena deletada essa cena aqui, né. Os efeitos não são tão bons pra época. Comparados ao resto do filme e tudo mais. Mas tá aí, mano. Ele é legal. Eu gosto da carinha que ele faz. Ele é engraçado. Mas vai ficar no M.E., tá. Vai ficar no M.E. Porque é só uma ceninha engraçadinha com ele mesmo. E o Coritossauro. Que também vai pro M.E. Não pelo design dele. Eu acho o Coritossauro um bicho da hora, sabe. Parece que a evolução tava testando coisas ali nessa época. E o Coritossauro, de fato, ele é esquisitinho. Mas de um jeito bom. Eu acho ele um bicho interessante. Agora, ele fica em M.E., não por causa de sua aparência. Mas por causa do quão pouco ele é usado. Eu imagino que muitos de vocês não lembrem da cara desse dinossauro. Porque ele aparece tão de relance que você não consegue focar a cara dele. Você vê aqui que essa é uma foto do jogo do Jurassic Park. Porque nas cenas em que eles aparecem no Jurassic Park 3, eles são um borrão. Porque eles tão correndo, né. Tipo, a manada deles. Atropelando ali o Alan Grant e tudo mais. Então eles aparecem, tipo, borrados. Que estão correndo, estourados. Então não dá pra gente ver eles direito. E por isso fica no M.E. Mas é um dinossauro que eu acho interessante no mínimo. Aí a gente tem a Blue. E a gente já começa a entrar nos domínios do Jurassic World, meus amigos. A Blue, eu acho que vai tranquilamente aqui. No ótimo, mano. Eu acho que é um dinossauro muito icônico. Muito bem adaptado. Eu gosto mais desses dinossauros aqui, desses velociraptors aqui. Pesadelos na Terra, né. Esses velociraptors aqui que são muito mais selvagens e bicho vindo. Do que a Blue, que é basicamente um dinossauro domesticado, né, manos. Por mais que eles dizem que é uma relação, que eles não são bichos domésticos. A Blue é bem mansinga, tá. Principalmente quando se diz respeito ao Owen. Eu acho ela bem tranquila. Mas é um bicho carismático. Foda. Eu acho bem legal o design. E a rajinha azul pelo corpo dela, na lateral do corpo dela, é bem legal. E o esquadrão Raptor são bons dinos, mano. São bons dinos. Vai ficar aqui junto com os outros velociraptors aqui, ó. Bons dinos. Charlie, Delta e Eco, né. Vão ficar aqui os três. O anquilosauro do Jurassic World, ele vai ficar aqui no bom dino. Mas querendo ali, ó. Ele tá gritando pra passar ali pro ótimo. Ele tá gritando pra passar pro ótimo. E só não vai passar porque, realmente, tem umas pedradas muito foda aqui no ótimo, tá. É muito foda a cena dele lutando com a Indominus Rex, sabe. Inclusive, acho uma injustiça dele não ter, pelo menos, causado uma ferida séria na Indominus. Com aquela lapada que ele dá na cara dela, com a clava na ponta da cauda. Porque, porra, é osso maciço aquilo, mano. Aquilo era pra destruir o que tivesse na frente, mano. Se fosse assim pra ser realista mesmo, mesmo os ossos e ela sendo muito mais resistente. Um dinossauro mais resistente que o normal. Aquela rabada que ela toma na cara era pra ter gerado um estrago grande, sabe. Ela pra, pelo menos, ela ter caído no chão, assim, e ficado um tempinho desacordada, mano. Porque, porra, osso maciço na cara, aquela maçaroca gigantesca que ele tem na ponta da cauda. Na cara, mano, isso era pra desacordar qualquer um. Era pra ter, pelo menos, machucada a Indominus. Mas aí a gente tem essa rapaziadinha aqui, né. O Triceratops, o Stegossauro e o Apatossauro do Jurassic World, né. E como eles aparecem bem de relance nesse filme, são girossauros todos muito icônicos e tudo mais. Mas eles aparecem de relance. Eles tem, assim, takezinhos onde eles aparecem no fundo, praticamente, do cenário enquanto a cena está acontecendo. É pai, é isso, né. Não tem nenhum destaque. Eles só estão ali vivendo a vida deles. Portanto, eles ficam todos os três aqui, mano. Eu acho bem legal o design deles. Acho bem bonito. O Apatossauro, eu acho maravilhoso, mano. Esse design mais redondinho dele, mano. Bem legal, bem legal. Acho ele bem interessante. Mas não o suficiente pra ficar mais acima. Acho que os outros tiveram mais destaque e tudo mais. Mas os designs são bonitos. Aí a gente tem o Pteranodonte deste filme. Que agora não vai mais pro M.E., né. Porque ele causa um estrago ali lá no aviário, né. Fica aqui atrás do Júnior. É bem interessante a cena dos Pteranodontes deste filme, eles atacando o parque, né. É bem assustador mesmo, eles atacando o parque. E tem também, junto com ele, o Dimorphodonte. Que é esse bicho assustador aqui, com a cabeçona, né. É um bicho bem esquisito. Bem esquisitinho. Eu acho que eu coloco ele no M.E. Só pra, tipo, ser mais criterioso e tudo mais. Porque eu acho ele interessante. É um bicho interessante. Só que ele tem uma pequena aparição no filme. E é isso, mano. Ele tem muito pouco destaque e tudo mais. Acho que ele fica no M.E. Lembrando que isso não é dinossauro. É réptil voador. Aí a gente tem ela, né, amigos. A Indominus Rex. E assim, por mais que seja um dinossauro que não existiu. É só uma invenção do filme. Ele é, tipo, o monstro que eles criam. Pra botar toda essa carga de monstro em cima dele. Pra que os dinossauros possam ser mais dinossauros. Enquanto a gente tem uma figura monstruosa. Pra ser o monstro do filme, né. A Indominus meio que é retratada como um dão dinossauro. É um híbrido descontrolado, muito overpower, que sai destruindo tudo. É o vilão do filme. Tem um design interessante, mas genérico. Por eles não terem muita base e criarem do zero esse design. Ele acabou ficando meio genérico. É um bicho gigante e monstruoso. É genérico, embora não seja feio, nem nada disso. E a atuação da Indominus no Jurassic World é importantíssima. Então, é isso, mano. Acho que fica na frente aqui do Paxefalossauro. Fica na frente desses caras todos aqui, mano. Só não fica na frente dessa rapaziada aqui que tá na frente. O Esquadrão Raptor. A Hexy que morre lá no Jurassic Park 3. Porque eu me recuso a colocar um dinossauro híbrido que nem existiu à frente desses dinossauros aqui, meus amigos. Por mais que a aparição dele seja muito eficiente no filme. Daí a gente tem a Hexy. A Hexy do Jurassic World. Que é a mesma do primeiro filme. E que faz jus à do primeiro filme. Portanto, ela vai ficar no topo do Watchmen. E só não vai pro Lenda, porque não tem espaço mais do Lenda. Vai ficar no topo do ótimo. Bem merecido, eu acho, inclusive. E a Mosasauro também vai pro topo do ótimo aqui. Na verdade, os T-Rex aqui, o casal T-Rex, fica na frente dela. E é isso. Por mais que a Mosasauro apareça, assim, de maneiras pontuais, né? Ao longo desses filmes, ao longo dos três filmes. É um bicho muito legal, sabe? Lembrando que é um réptil também, né? Não é um dinossauro, a Mosasauro. E ela é bem maior, né? Ela é bem bufada. Ela é bem maior do que era esse bicho na vida real. Que já era gigante. Muito gigante, inclusive. Só que não desse tamanho colossal que é a Mosasauro. Que é praticamente um Leviatã, mano. Ele é giga demais, mano. Ele é ignorantemente gigantesco. Só que as cenas dele são incríveis. É um bicho com design maravilhoso. É maravilhoso isso aqui. Eu lembro quando saiu o trailer, ele mostrou a Mosasauro pela primeira vez. E a T-Rex fica aqui no topo por causa das cenas dela no Jurassic World serem todos muito legais. Os momentos em que ela aparece no Jurassic World, tanto no primeiro quanto no Fallen Kingdom. Até mesmo na bomba lá do domínio. É sempre foda ver o T-Rex, mano. O T-Rex sempre foi muito bem retratado. Em qualquer filme que seja, é sempre muito bom. E aí a gente entra aqui agora nos domínios de Jurassic World, Fallen Kingdom, Reino Ameaçado. Onde primeiramente a gente tem aqui o meu mano Alossauro, que tem um take. E já logo toma um meteorito na cara e vai de base, né? Eu acho bem interessante. Mas o design dele aqui ainda tava meio generiquinho e tudo mais. Mas é interessante ver um Alossauro finalmente na franquia aparecendo. Inclusive eu acho que esse filme tem uma variedade de dinossauros bem interessante. Eu gosto do Fallen Kingdom, por mais que ele tenha problemas. É um filme problemático, mas eu gosto do Fallen Kingdom. E eu acho interessante a variedade, por mais que esse dinossauro aqui tenha figurantado ao longo desse filme, né? E ele era menorzinho ainda, não tava na fase adulta ainda. Então é mais figurantão, né? Nesse filme. Agora, quem não é figurantão nesse filme é o Carnotauro, meus jovens. Cara, o Carnotauro é um dos dinossauros que eu mais gostei de ver na minha vida. É um dos dinossauros cujo qual eu sou doentemente fama. Muito por causa do filme da Disney dos anos 2000, né? Aquela animação da Disney maravilhosa, super realista. Onde os dinossauros falam e o vilão do filme é um Carnotauro bufável que eles fazem lá. Super musculoso e tudo mais. É irado os Carnotauros ali daquele filme. E eu era encantado nele. Com os chifrizões. Quando eu era pequeno eu achava ele mais da hora ainda do que o Tiranossauro. E ficava pensando, mano, já pensou se um dia aparece um Carnotauro num filme do Jurassic Park, mano? Já pensou? Mais tarde eu descobri que eles aparecem bem antes, na verdade. No segundo livro você já tem um Carnotauro. Mas aqui na franquia mesmo dos filmes ele só foi aparecer no Reino Ameaçado e que apareceu. Ele tretando com todo mundo o filme inteiro. Eu acho muito legal. Esse dinossauro mais com estupim curto. Ele é bem parecido com o dinossauro realista mesmo, né? Enquanto o da Disney era bem uma reimaginação do dinossauro. Onde ele parece mais um T-Rex, né? Ele tem o aporte de um T-Rex. Mas é um Carnotauro? Aqui ele é bem mais realista, bem mais condizente com o bicho real mesmo. Embora na vida real as mãozinhas do Carnotauro eram ainda mais atrofiadas do que aqui no Fallen Kingdom. Mas é só detalhe, mano. É só detalhe. Eu acho que foi jus a adaptação. E a cena em que ele luta lá e causa a treta com o Cinnoceratops é simplesmente magnífica, mano. Cara, quando eu vi isso pela primeira vez no cinema foi magnífico. Eu acho que ele fica aqui na frente até do Mosasauro porque eu adoro esse dinossauro. Maravilhoso. Maravilhoso. Carnotauro é magnífico. Aí a gente tem o Cinnoceratops. E aqui, meus amigos, temos 11 dinossauros aqui. Ou seja, um vai ter que descer. Eu acho que eu vou descer. O Parasaurolofo. Porque de todos esses aqui é o que menos tem apelo. Embora eu ame demais o Parasauro, mano. Vai pro Bondino. 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 Maravilhoso Dino. Top Dino. É nóis. Mas temos o Cinnoceratops aqui, mano. Que ele só não vai pro ótimo. Por conta que ele tem pouquíssimas cenas ao longo de toda a franquia. Mas, porra, é um dos Ceratopsidios mais bonitos e mais bem adaptados da franquia, mano. Eu acho que o Jurassic World fez ele muito bem, mano. Ele é muito bonito no Jurassic World, esse Ceratopsidio aqui. Ele ficou muito bonito. Eu acho ele muito charmoso. O escudo ósseo dele todo vazado, né. Tem dois buracos assim. Acho bem interessante. O chifre dele bem gigante, né. Por isso o nome Cinnoceratops. Ele é narigudão. É bem interessante. Eu gosto bastante desse dinossauro. E também gosto do Stig Boloque. É, meus amigos. Uma versão miniatura do Pax Cephalossauro. Que tem uma cena bem interessante no Fallen Kingdom, né. Aquele momento em que ele sai dando cabeçada em burguês, mano. E os burguês saem voando, mano. Cada um pra um canto. E o caos vai acontecendo. Eu acho magnânimo. E por isso eu acho merecido que ele fique aqui, na verdade, até na frente desse aqui, mano. Eu acho muito da hora aquela cena. Ele é muito bem retratado no Fallen Kingdom. Ele, o Indoraptor. Que vai no topo do mé, tá. No topo do mé. Porque por mais que eu ache o design dele maneiro. E é um design até melhor do que o design da Indominus. Ele é mais do mesmo. Ele é um dinossauro esquizofrênico. Que meio que não deveria existir, sabe. O próprio roteiro do filme trata ele assim, sabe. Que ele é uma aberração. E que ele é algo a ser combatido. É uma repetição da trama que já tinha funcionado aqui. Mas o design dele é muito foda, mano. E como a direção trata ele no filme. Como meio que uma gárgula. Essa cena mesmo dele rugindo no contraluz aqui. Em cima da mansão com a chuva no fundo. Cara, eu acho que só pelo visu vai aqui pro bom. É um bom dino, porra. Bom dino. Por mais que não seja um dino, né. É uma aberração, no caso. Mas é isso. Baryonyx. Cara, eu gosto tanto do Baryonyx. Eu gosto tanto de como eles adaptaram o Baryonyx. E essa cara de jacarezão dele, mano. Eu tô com vontade de colocar o Baryonyx aqui, mano. No ótimo. Mas ele tem pouca atuação. Por mais que as cenas que ele apareça são legais. Tem pouca atuação. Vai ficar no bom dino. Bom dinossauro, tá. Aí a gente tem o Alossauro aqui, né. Não dá pra ver a cara dele. Mas é um Alossauro pelo corpinho. E é o Alossauro do Battle at the Big Rock, né, mano. O Battle at the Big Rock é bem interessante. É um curta-metragem que saiu gratuito no YouTube. Entre o Fallen Kingdom e o Dominion. E eu acho bem interessante, né. Aqui ele já tá mais da hora que o figurante antecessor dele. Já é gigantão. Eu acho interessante. Interessante. Fica aqui atrás da Indominus. Acho ele maneiro. E o Nazutão Seratops que luta com ele no Derivado é da hora também. Vai ficar aqui junto. Já que eles lutam. Vai ficar aqui junto. Nazutão e Alossaurão, né. Daí a gente entra nos Domínios. Do Domínio, meus amigos. Esse aqui vai ser rápido porque... Ai, não tem muito saco pra esse filme, não. Vamos aí. Parasauro Lofo vai ficar aqui do lado do amigo aqui. Só que atrás dele. Porque eu gosto muito da carinha dele. Olha que fofinha a carinha desse Parasauro Lofo aqui, mano. Eles são bonitos, são muito bem adaptados. Mas tem poucas cenas, né. Só aquela primeira ceninha lá. Onde o Woe dá uma laçada neles como se eles fossem touros mesmo. Acho da hora. Mas é só isso, né. Aí você tem o Dreadnotus, né. Pô, Sauropode. Super bacana. Fica aqui, mano. Fica aqui. Só não fica mais à frente. Porque ele tem só um take, né, de aparição, né. Ele aparece muito, muito pouco no Domínio, mano. Ele é, tipo, é só pra falar que apareceu mesmo. Porque ele não tem nenhuma participação ativa na história, nem nada. Mas, como ele é um dos Titanossauros, maiores Sauropodes que já existiram, né. Ele é maior que o Mamexauro, velho. Ele é muito gigantesco. Ele é, tipo, quase o dobro de um Brachiosauro, velho. É muito maravilhoso que um bicho desse tenha existido, né. Então, o Dreadnotus tá aqui. E só não tá mais na frente. Porque não desenvolveram. Não mostraram. Decidiram fazer uma interação com o dinossauro e tudo mais. Mas, se tivesse feito, ia ser aqui, mano. Ia ser aqui. Porque esse dinossauro é maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que até que dá pra me colocar ele aqui bem na frente mesmo. Porque ele é bem lindo. Bem lindo. Bem lindo. Mesmo só tendo um take no filme, praticamente. E aqui a gente tem o Dimetrodon. Dimetrodon, mano. Por mais que eu ache a direção da cena em que ele aparece mé, eu gostei demais de ver o Dimetrodon aparecendo na franquia Jurassic. Então, portanto, fica aqui. Eu acho legal ele ser uma animatrônica, inclusive. E acho bem legal a cena. Mas é mal dirigida, eu acho. Meio caótica e tudo mais. Mas é legal. Eu tinha um brinquedo de Dimetrodon. Eu tinha um dinossaurinho de plástico que era um Dimetrodon. Lembrando, né. Ele vai na categoria Bom Dinossauro. E eu tô chamando ele de Dinossauro. Mas ele não é também. Mas eu sempre quis ver esse bicho sendo retratado em algum filme, em alguma obra audiovisual. Nunca tinha visto. E aqui ele aparece, né, no Domínio. Saciando aí essa vontade da infância que eu sempre tive. Aí a gente tem esse raptor aqui que aparece de relance no flashback que nem foi pro filme final, né. Do Domínio, né. Que é aquele flashback que disponibilizaram no YouTube. Que mostra a era mesozoica. É tipo, é um flashback que volta a 65 milhões de anos atrás, né. Eu acho isso muito interessante. Mostra lá o período Cretáceo. Esse dinossauro só aparece num take, né. É tipo um raptorzinho emplumado, né. E ele só aparece por um take. Se não fosse pelo fato de ele ser emplumado, ele iria pro mer. Mas como aqui é uma tentativa deles adaptarem os dinossauros emplumados, que é uma iniciativa que eu sempre acho da hora, ele fica no... do Bondino. Agora, um que, por mais que tenha ficado bonito e tenha um pouco mais de atuação, que aparece também nesse flashback, mas que eu não tenho coragem de botar ele no Bondino, é o Oviraptor, né. Que aparece também de relance aí nesse flashback. Mas tem um problema, né. Porque Oviraptor é um tremendo engano, sabe. Esse dinossauro foi muito injustiçado. Ele vai pro mer aqui. Ele foi muito injustiçado porque ele foi chamado de Oviraptor, que significa ladrão de ovos, porque seu primeiro fóssil foi encontrado em cima de uma ninhada de dinossauros. Tinham ovos fossilizados e tudo mais. E aí todo mundo pensou, ah, então significa que esse dinossauro roubava ovos, né. Era um ladrão de ovos. Posteriormente, com mais exemplares e a ciência avançando, descobrimos que, na verdade, chamamos esse dinossauro de maneira equivocada. Porque ele, na verdade, não estava junto com os ovos, porque ele era um ladrão de ovos, e sim porque ele era uma mãe chocando os seus próprios ovos. Então, tipo, ele foi injustiçado, coitado, mano. E aí ele teve essa fama, onde até o nome dele diz que ele é um ladrão de ovos, né. Um Oviraptor. Só que ele não era um Oviraptor, hoje a gente sabe. Só que o filme retrata ele roubando um ovo. O que é paia, né, mano. Porque já caiu por terra há muito tempo que o Oviraptor, na verdade, não roubava ovos. Então, esse dinossauro foi muito injustiçado, mano. Muito injustiçado. Ele é todo emplumado, que é bem da hora, mas é muito injustiçado ele aparecer roubando um ovo. Porra, o filme é tão recente, mano. 2022, eu acho que é esse filme. Ele aparecer roubando um ovo, sendo que já caiu por terra, é paia. Por isso ele fica no mé. Só não fica no ruim, porque ele tá emplumado. Eu acho bem legal a iniciativa. E falando em iniciativa, um que é bem legal é o Piro Raptor. Por mais que a cena seja meio pá, sabe, é aquele momento em que o domínio começa a ficar bem ruim mesmo, sabe. Você afunda na cadeira. O fato do design do Piro Raptor ser maravilhoso, bem mais parecido com o que eles são na vida real, ele é vermelhão ainda por cima, completamente emplumado, sem medo de ser feliz, eu achei bem da hora. Não há evidências de que eles consigam nadar daquele jeito que o Piro Raptor nadou no filme, mas é, é uma aberração da engenharia genética, sabe. Eu acho que dá muito bem pra você fazer o bicho nadando daquele jeito. E nada diz que ele não poderia fazer aquilo também. Mas agora, os que vão pra MES sem brincadeira nenhum é esses quatro aqui, mano. Esses quatro figurantes aqui, mano. Que é uma tentativa de recriar o esquadrão Raptor, o esquadrão dos Raptors lá do Jurassic World, né. Que são os Atroce Raptors, né, que aparecem lá na cena de Malta. E eu vou botar todos os quatro aqui, porque a cena é muito desorganizada, muito esquisitinha. Assim, a cena em que eles estão efetivamente perseguindo a moto, quando começa a perseguição, depois de toda aquela lenga-lenga que rola na ilha de Malta, que é mal dirigido, que é mal feito, que é mal pensado, mal executado, quando rola a perseguição é foda. A cena em si da perseguição é uma das melhores cenas de ação do filme, de fato. Por mais que seja viajada, é legal. Mas é só isso, mano. É só isso, mano. Os bichos são genéricos. A carona deles de figurante, mano, genérico demais, mano. Estavam mal inspirados aqui no design desses dinossauros. E não é o único, né, porque olha o outro aqui. Esse aqui não dá, mano. Esse... O Giganontossauro é muito ruim, mano. Pelo amor de Deus, que injustiça fizeram com o Giganontossauro nesse filme. Porque é um dinossauro muito interessante, né, um dinossauro, um carnívoro terrestre maior que o T-Rex. Muito legal. Agora, eles fizeram, ele pareceu o Godzilla de 98, velho. Porra, destruíram o design completamente do dinossauro, que esse estivre, ele é todo pontudo, ele é feio. Ele é esquisitão. Ele parece um híbrido, na verdade, né. Por mais que ele seja o Giganontossauro, ele parece, na verdade, um híbrido igual o Indominus Rex era. E eles mal aproveitam ele também. Tipo, ele é o chamariz, é pra ser o grande monstrão do filme. Mas ele também não aparece tanto, né. Aparece mais ela no final e tal. Tem uma ceninha dele no meio e uma ceninha no final. Porque tem tanto dinossauro pra aparecer que acaba que nenhum tem grande peso e tudo mais. E pra você ver, né. O filme que mais mostra dinossauros é o pior filme da franquia. Enquanto o filme que menos mostra dinossauros tem praticamente todos os dinossauros que aparecem aqui no topo, né, mano. De tão bem executado que é o primeiro filme em comparação à bosta que é o Domínio, né, mano. É complicado, mano. Vai pro ruim. Eu não gosto de jeito nenhum da adaptação do Giganontossauro pra franquia Jurassic. E sabe o que é pior? No jogo do Jurassic World, o Jurassic World Evolution, que é aquele jogo de construir parques, antes de confirmar o Domínio, antes de eles finalizarem o design do Giganontossauro, tinha um Giganontossauro no jogo. E o visual do Giganontossauro do jogo, que é mais parecido um pouco com o que ele era na vida real, é muito mais da hora, mano. Ele é um dinossauro muito maneiro, com a carona, aquela mesma carona que a gente vê no fóssil, é bem interessante. O Giganontossauro do Jurassic World Evolution, que é um jogo oficial da franquia Jurassic Park. E aí quando eles finalmente adaptaram pra um filme o Giganontossauro, em vez de pegar aquele modelo maravilhoso daquele dinossauro lá, não, fizeram um Godzilla aqui. Um Godzilla de 98 pra ser o Giganontossauro, que não tem nada a ver com o dinossauro de fato, mano. É complicado, mano. É complicado. Daí a gente tem o Touro, né, que aparece lá na cena de Malto, mas ele aparece muito pouco, portanto fica no máximo no bom, porque é um Carnotauro, né? E só de ser um Carnotauro, já ganha pontos comigo. Vai ficar aqui o Carnotauro. Esse aqui é aquele que tem um chifrinho quebrado, né? E aí a gente tem o Quetzalcoatlus. Ah, meu amigo, o Quetzalcoatlus é legal. Por mais que só tenha aquela ceninha lá dele atacando o avião, é legal demais esse dinossauro. Dinossauro não, esse réptil voador. Esse bicho é maravilhoso. Ele vai ficar aqui, esse bicho é maravilhoso. E é o maior bicho voador que já existiu, né? Então ver ele, do tamanho da porra do avião, mano, e é um avião grande, é muito legal. É muito legal essa cena, essa cena é muito legal. É bem interessante, mano. É bem interessante. Tanto que quando lançou o primeiro trailer de Jurassic World Dominion, e essa foi a primeira cena, eu já pensei, cinema. Esse filme vai ser foda. Esse filme vai ser foda. Fui iludido, né, meus amigos? Fui iludido. Mas é isso, a gente tem a Beta. A Beta é bonitinha, vai ficar aqui junto com o Júnior. Bonitinha a Beta, pô. Mas assim, o Júnior, por ser um animatrônico, eu acho ele mais realista e tudo mais. Por mais que em alguns momentos a Beta também é animatrônico, na maior parte do tempo ela é também um boneco CGI, né? Eu acho o Rexizinho Júnior mais realista do que a Beta, né, meus amigos? Mas é legal. É interessante a trama da Blue conseguir se reproduzir sem precisar de uma parceira, mesmo sendo a única da espécie, de maneira assexuada. Acho bem da hora isso. E a Beta é interessante, é interessante. E a gente tem o Teresinosauros. Teresinosauros, cara, era uma promessa muito grande pra esse filme. E é legal a cena que ele aparece e tudo mais. É legal a atuação que ele tem no final. Uma das cenas boas do filme, de fato. Ele dá uma salvada no filme. Portanto, ele fica aqui, né? Acho que até na frente desses Velociraptors aqui, mano. Porque ele é diferentasso, mano. E se ele tivesse sido bem adaptado em questão de visual, eu acho que esse filme tem um problema com o visual dos dinossauros novos. E eu acho que o Teresinosauros é um pouquinho disso, sabe? Porque ele é meio ralo, né? As penas dele são meio ralas. Só que tem umas adaptações do Teresinosauros todo emplumado. E com a cauda majestosa, emplumada, maravilhosa, mano. O próprio Prehistoric Kingdom, que é um documentário mais acurado sobre dinossauros que a Apple Plus lançou. E aparece o Teresinosauros lá, mano. E é lindo demais, mano. É lindo demais o Teresinosauros daquele negócio, naquele documentário. E quando eu vi aquele documentário, eu pensei... Caraca, o Teresinosauro do Jurassic World Dominion vai ficar tão foda. Mas vai ficar tão foda e não, né? Se comparar esse Teresinosauro aqui... E tem aquele conceito dele ser cego e tudo mais, que é legal pra caramba. Mas se comparar esse com o Prehistoric Kingdom, esse aqui fica de xereca, né? Coitado. Coitado, coitado. Mas ele é foda. Eu acho ele um dinossauro bem interessante. E que bom que adaptaram ele. E é isso, rapaziada. Fizemos aqui toda a tier list dos dinossauros principais. Dos seis filmes da franquia Jurassic. Como eu disse, eu sou uma cadelinha de dinossauro. Eu gosto demais desses bichos. Então, pra mim, é muito fácil colocar a maioria deles, como eu bem fiz aqui, no bom. E muitos foram pro ótimo. A gente encheu a categoria do ótimo. E a lenda, né? Tá aqui também, muito bem povoada também. Muito dinossauro bom. Porque é isso. É isso. É Jurassic Park. É só a franquia que melhor fez designs de dinossauro na história, mano. É muito legal. É muito legal. Tem muita coisa boa aqui nessa franquia. E são bichos magníficos. E, porra, mudaram minha vida, mano. Uma das coisas que, na minha infância, mais me ajudaram a desenvolver minha criatividade. E o lúdico, sabe? E, porra, esses bichos são incríveis, tá? São bichos incríveis. E é muito foda ver eles sendo adaptados lá no Jurassic Park, em todos os seus videos. Mesmo anos. Essa é a minha tier list. Agora, o que você acha dessa tier list, meus amigos? O que vocês têm a acrescentar aí na área dos comentários a respeito das minhas colocações e tudo mais? Tem alguma coisa que eu esqueci de colocar? Tem alguma coisa que eu esqueci de explicar? De exemplificar? Algum dinossauro importante dos seis filmes acabou ficando de fora? Comente aqui embaixo na área dos comentários, amigos. É muito importante pra gente saber. Deixe seu feedback. Em breve, a gente vai estar voltando com um vídeo de comparações livro e filme do segundo livro, que eu sei que vocês estão pedindo. E o primeiro vídeo deu muito certo. Então, vai ter. Eu só preciso de um pouco mais de tempo, saca? Porque Próximo Mundo tá tomando todo o meu tempo, aquela coisa toda. Preciso de respirar um pouco pra lançar esses vídeos. Mas, enquanto isso, meus amigos, fiquem aqui com essa tier list. Considerem também dar o like no vídeo pra impulsionar ele pra internet, pro mundo afora, pra que mais pessoas tenham acesso ao mesmo. E mais gente, fã de dinossauro, chegue aqui no canalzinho. Considerem virar membro do canal, meus jovens. Que é muito bom pra financiar o Próximo Mundo e todos os nossos projetos aqui. Pra que a coisa continue andando e continue avançando. É muito importante, tá, rapaziada? Eu peço, por favor, que vocês apoiem-nos nessa brincadeirinha. Muito obrigado, mais uma vez, pessoal, por toda a audiência. Por terem assistido até aqui. Até mais e valeu.